Olá, consultores! Estamos aqui juntos em mais um meio-dia e consultoria. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Érica, Amanda, Laura, Sônia, Aline, Altino, tudo bem com você, gente? Ana Flávia, estamos de volta aqui hoje pra falar de saúde dos manipuladores. É super importante a gente entender mais sobre os cuidados com a saúde do manipulador, tá? Néia e Andra, Cat, Elizabeth, galera chegando aí. Débora, tudo bem com vocês? Vamos falar da saúde dos manipuladores aqui, que é algo que a gente tem que se preocupar sim. A gente pensa muito na segurança dos alimentos, né? Às vezes em controle de temperatura, dá muita atenção a esses processos e às vezes esquece que o manipulador é considerado o principal veículo de contaminação dos alimentos. Não só ele em si, né? O seu corpo, suas mãos, sua roupa e tudo mais, mas também a forma como ele pode levar a contaminação por dentro da cozinha. Quando a gente pensa, por exemplo, em contaminação cruzada, a gente pensa diretamente na atividade dos manipuladores dentro da cozinha. Então é importante a gente ter atenção ao manipulador, à sua capacitação, orientações em relação à sua higiene pessoal e ao seu trabalho, mas também à sua saúde. A legislação diz que o colaborador precisa ter a sua saúde atestada periodicamente. Muita gente tem dúvida sobre isso, né? Inclusive essa semana eu recebi perguntas sobre esse assunto. Quais exames que tem que fazer? Quando que tem que fazer? Enfim. Antigamente a gente tinha legislações que falavam o tipo de exame e exatamente quais eram os exigidos pela vigilância. Agora a gente não tem mais essa regra, tá? O que que acontece? Quem exige, quem define na verdade qual exame deve ser feito é o médico do trabalho, tá? Então, o que que o estabelecimento tem que fazer? Encaminhar o funcionário para o... O... Oh meu Deus! A clínica, né? A clínica de medicina do trabalho. Pra que lá o médico entendendo... Na verdade a gente encaminha o pedido pra fazer os exames, né? Então a gente solicita o agendamento dos exames, informa quais são as funções dessas pessoas que farão os exames, esses manipuladores. E aí a clínica informa quais são os exames que são geralmente pedidos. Geralmente, gente, é sangue e fezes, tá? Algumas clínicas podem pedir alguns exames adicionais, alguns médicos podem pedir alguns exames de acordo com o histórico de saúde dessa pessoa, de acordo com o resultado de algum exame dela ou de sangue ou de fezes, mas isso depende de médico pra médico, de clínica pra clínica, tá? Mas geralmente sangue e fezes são os mais comuns e praticamente todo mundo faz. Aí você tem que analisar na sua cidade, né, como que funciona esse trabalho aí da clínica do trabalho, tá bom? Outro ponto importante que a gente tem que saber é que a periodicidade desses exames, a frequência com que ele é feito é definida também pela vigilância sentada da sua cidade. A RDC 216, ela exige que seja feito o exame, tá? Mas de quanto em quanto tempo é a vigilância do município que define. Então pode ser anualmente, que é o que a maioria faz, tá? Mas também pode ser a cada seis meses, aí depende muito do que o município exige. O médico do trabalho também pode solicitar que algum colaborador repita o exame dentro de um prazo específico, tá? Então vamos supor que ele viu o exame do colaborador, o resultado do exame, e aí ele fala só, ele está apto, mas daqui tantos meses eu quero repetir o exame dele, precisa repetir o exame dele, tá? Então o médico também pode definir isso. É importante entender isso pra que a gente faça isso certinho. Então só pra gente recapitular, colaborador precisa ser encaminhado pra uma clínica do trabalho pra fazer os exames periódicos. Não é exame admissional e nem demissional, tá gente? Esses são outros exames. O admissional é quando o colaborador é contratado, demissional é quando ele é mandado embora, tá? Quando ele se desliga da empresa. Então ele tem que fazer o exame quando ele entra e quando ele sai. Que geralmente tem a ver com pressão, se eu tiver algum risco dentro do estabelecimento em relação a ruídos, ele pode ter que fazer esse exame de força, então depende muito da função dele no local. O exame periódico tem a ver com a saúde dele em relação a proteger o alimento de qualquer tipo de contaminação, tá? Então vamos supor, o funcionário ele entrou na empresa, ele fez o exame admissional, aí ele fez o exame periódico. Ele ficou nessa empresa por três anos. Ele não vai repetir esse exame admissional, porque ele é feito só quando a gente entra, mas o periódico ele vai repetir todos os anos. Então ele vai repetir no segundo, no primeiro, fez no primeiro ano, vai fazer no segundo, vai fazer no terceiro. Vamos supor que ele se desliga da empresa no terceiro ano. Aí ele faz o demissional, tá? Então o periódico, que tem que ser feito com uma frequência específica, de acordo com o que o município exige, não tem nada a ver com o admissional e o demissional, tá? É um exame que ele vai repetir todos os anos ou quantas vezes a vigilância exigir na sua cidade, de acordo com o tempo que ele está naquele estabelecimento. Se ele ficar dez anos no estabelecimento, ele vai ter feito vários exames periódicos, tá? Só pra deixar isso claro, porque às vezes a gente confunde. Ah, mas ele já não fez o admissional, ele tem que ficar fazendo esse exame de novo? O periódico, sim. O admissional, não. Porque são exames diferentes, tá? Então é importante que você oriente o seu cliente, se você é um consultor, uma consultora ou até um RT, que você oriente o seu cliente a encaminhar os funcionários pra clínica do trabalho. E aí a clínica do trabalho vai orientar quais exames que vai fazer, vai agendar esses exames. E aí o médico vai atender o funcionário, tá? E aí a gente vai seguir as orientações do médico a partir daí. Em relação aos cuidados com a saúde do colaborador dentro do estabelecimento, além dos exames, o que a legislação diz? A gente tem que estar atento se ele está com algum sintoma de enfermidade ou com alguma lesão que possa, então, comprometer a segurança do alimento. Se sim, dependendo do que for, ou ele é afastado, ele vai pro médico, pega um atestado e fica em casa, ou a gente muda ele de função pra uma função que não está diretamente ligada à preparação dos alimentos. Maiara, onde que eu leio isso? Onde eu me informo sobre isso? Na RDC 216 tem essas informações quando ela fala sobre manipuladores. Quer entender mais? Quer estudar mais? Quer se aprofundar nesse assunto? Depois confere lá RDC 216. E ainda não descarto de você, mesmo na legislação, que você se informe com a vigilância da sua cidade pra saber se tem outras exigências aí no seu município que você deve seguir em relação à saúde dos manipuladores, tá? Se você é meu aluno da imersão, você vai ter acesso a algumas planilhas que eu uso no meu dia a dia como consultora e algumas delas são relacionadas ao manipulador. E a gente tem uma que é da saúde do manipulador, que a gente faz um histórico de saúde do manipulador pra gente acompanhar esse manipulador dentro desse período de exames periódicos. Por quê, Maiara? Porque pensa comigo, o manipulador fez o exame periódico em janeiro. Ele vai repetir o exame periódico provavelmente só em janeiro do ano que vem. Nesse período de 12 meses entre um exame e outro, quantas coisas podem acontecer com esse colaborador? Ele pode se machucar, ele pode ficar doente, só que o exame tá dizendo que ele tá apto. Então, eu tenho que cuidar da saúde dele pra que nada do que ele tiver de enfermidade comprometa outros colegas, dependendo da doença, e nem os alimentos. Então, eu faço um histórico da saúde dele. Se ele já pegou atestado, de quais doenças, por quanto tempo, quais foram os sintomas, a gente consegue acompanhar toda a saúde dele e ter esse registro, né, de todas as vezes que ele se ausentou por doença, quais doenças foram. Se é interessante, mandar ele pro médico do trabalho de novo pra entender por que ele tá tendo essas doenças aí, tá? Então, a gente tem esse histórico. Se você é meu aluno da imersão, tem uma aula que eu falo sobre isso e eu divido com você a planilha que eu uso pra fazer esse registro dentro do estabelecimento, tá bom? Então, é isso. Sobre saúde, gente, não tem muito o que se dizer, porque a legislação, ela é bem breve sobre esse assunto. Então, tem que fazer o exame periódico, a gente vai receber o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. A gente vai arquivar esse ASO e a gente vai repetir os exames sempre que necessário, de acordo com o que o médico do trabalho diz ou de acordo com o que a gente vai observando também da saúde do colaborador, tá? E se ele tá com algum sintoma ou alguma lesão, ele é afastado ou pra casa ou pra uma outra função, certo?